E a produção de grãos no país deverá bater novo recorde e chegar a 322 milhões e 800 mil toneladas. Isso considerando a safra que foi plantada no ano passado e está terminando de ser colhida neste ano. Essa estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O volume representa crescimento de quase 19% em relação à safra 2021-2022. 322,8 milhões de toneladas. Esse é o novo recorde da safra de grãos no país para 2023. Um crescimento de 18,4%, ou seja, são 50 milhões de toneladas a mais em relação à safra anterior. O levantamento é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Com a colheita quase no fim, as produções de milho e soja se destacam. E o algodão e o feijão já surpreendem. Em que pese a perda diária de feijão, nós tivemos uma safra em torno de pouco mais de 3 milhões de toneladas, o que nos dá uma tranquilidade em relação à perspectiva do abastecimento alimentar para o país, inclusive uma possibilidade que já está sendo acompanhada de queda de preço, sobretudo queda de preço aos consumidores, que é o mais importante. O milho também espera a maior colheita já registrada. A produção deverá chegar a 132 milhões de toneladas, um aumento de mais de 18 milhões de toneladas que no ciclo anterior. Mais uma vez o milho nos surpreendendo e tendo uma rentabilidade muito acima do esperado. Diante desse cenário favorável, a produção de soja, segundo o levantamento da Conab, também terá um novo recorde. Está estimada em torno de 155 milhões de toneladas, crescimento de cerca de 23%. Já o arroz teve queda na produtividade de quase 7% e o trigo aumentou a área plantada e tem previsão de produção de 10 milhões de toneladas. Os bons resultados da safra de grãos de 2023 são um reflexo do crescimento da área plantada e de melhor produtividade. Essa produção exerce um importante papel na nossa economia, no PIB do agronegócio, na geração de divisas, com uma produção muito significativa, sobretudo de soja e milho. E em função disso, os mercados de soja e milho sofreram uma grande pressão em relação aos preços. E olha, uma outra estatística divulgada hoje foi a do IBGE. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a safra agrícola 2022-2023 deve totalizar 313 milhões de toneladas, o que, caso se realize, também vai ser um recorde aqui no país.